Boa noite família, bela viração do dia aqui da Sacada de Casa, Goiânia, Praça das Artes. Hoje a gente vai ter aqui um fundo musical diferente, acontece aqui a Feira das Empreendedoras, na quarta-feira aqui em frente de casa, e parque infantil, e feira de comidas regionais, e um show de saxofonista aqui, e por que a gente ter escolhido esse ambiente? Porque a energia aqui em casa hoje está caindo a cada 15, 20 minutos, então pra ter segurança, acho que a gente conseguiria ter a nossa mesa preparada hoje, a gente preferiu fazer nesse ambiente aqui. Então é isso, é Feira da Artesã aqui, bem na porta de casa, e legal, o show de saxofone aqui está muito legal, depois eu vou terminar mostrando as imagens ali da criançada, o João mesmo está pra lá, enquanto ele espera o papai dele chegar, querido Gênio Ronaldo, ele está chegando de São Paulo hoje à noite, muito bom, uma grande alegria, a gente poder estar aqui, e eu com esse privilégio aqui, porque é exatamente o ocaso aqui, o pôr do sol, então, é muito bom, a gente poder, de casa, dessa mesa aqui em casa, poder estar com os irmãos, repartir, compartilhar, viver, essa condição de família, mais maravilhoso da nossa mesa, do nosso encontro, é exatamente saber que aqui a gente está repartindo, é o coração, não estamos aqui pra uma retórica, né, mas pra estar compartilhando, repartindo, e abrindo a nossa vida, a nossa intimidade, nossas convicções, amém, amados? É, nesse espírito, nesse empenho, então, um forte abraço aí, da nossa casa, a toda a família, a todos os irmãos de mesa aí, mesa preparada, né, nesse privilégio, tem que tomar uma aguinha aqui, nesse privilégio de fé e comunhão, todos os dias aí, e muito bom, é, a gente poder repartir sobre isso mesmo, né, que a gente está falando aí, tantos irmãos vão entrando, e vão dando testemunho, ao Guilherme aí, abração, Guilherme, irmão aí, orquestra, obra-prima, muito bom, a Lanista, que acabou de entrar aí, no Iraça, benção demais, e, assim, o mais maravilhoso é isso, né, ver essas relações que vão se construindo, e vidas sendo transformadas, tantos testemunhos de restauração, né, familiar, relacional, então, é sempre muito bom. Vamos ter uma palavra de oração, colocar mesmo nossos corações diante do Pai, em graça, fé, em quietude, fazer aquietar a nossa alma diante do Pai, amém, amados? Pai, muito obrigado, pelo teu amor, pela tua bondade, pelo vento do Senhor, que sopra na nossa vida, é maravilhoso, ser nascido do Espírito, ser guiado pelo vento, e o Senhor não nos colocou em cima de trilhos, mas o Senhor nos colocou numa vereda em que o teu hálito sopra, o teu fôlego sopra, e nós ouvimos a tua voz, como é maravilhoso, Senhor, como é maravilhoso ser guiado, pela tua voz, como é bendito o Senhor te conhecer, e aprender a ouvir a tua voz no meio de tantos sonhos, no meio de tantas, de tantas vozes, ouvir a tua voz, poder ouvir o teu Espírito que diz em seu caminho, andar nele, muito obrigado, porque o Senhor não nos colocou em balizas enrijecidas, em trilhos endurecidos, mas o Senhor nos colocou numa bendita relação de intimidade, de conhecimento, em que o Senhor vai abrindo conosco todos os dias o teu coração, e nós vamos te conhecendo, esse é o nosso caminho, nosso caminho é te conhecer, e te conhecer na relação uns com os outros, na relação com a vida, com aquilo que ela vai nos apresentando, e a forma como em cada situação o Senhor vai nos direcionando, Pai, muito obrigado, obrigado pela tua companhia, obrigado porque todos os dias nós podemos nos aquietar, te ouvir, trazer para a presença uns dos outros e para a tua presença, as questões do nosso coração, aquilo que aprendemos e aquilo que ainda não aprendemos, e assim a gente ir sendo transformado de glória em glória, de fé em fé, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor, Pai, amém, e amém, graças a Deus, graças a Deus, grande privilégio, e tem sido muito abençoado, assim, com tanta coisa, né, olha, Elisa, manda aí uma no direct, e a gente te retorna aí com o telefone de contato, tá bom, em nome de Jesus, graças a Deus, vamos abrir nossas Bíblias aí, agora vem a propaganda da feira, vai até as 9h, que ainda dá tempo, isso, você mora em Goiânia, a coisa aqui tá quente, então, você mora em Goiânia, chega aí, porque aqui na Praça das Ásias, até as 9h, a coisa tá rodando, às vezes, você vira aqui, a gente até tem a oportunidade de se encontrar, tá bom, graças a Deus, valeu, é bem em frente de casa aqui, então tá, então vamos lá, aqui em Hebreus, capítulo 5 e 6, eu quero, passeio de feira aqui, então, eu quero compartilhar com vocês aqui, Hebreus 5, final do capítulo 5 e, início do capítulo 6, dentro dessa perspectiva que a gente tem compartilhado, né, sobre o princípio da expiração, e compartilhando, né, sobre esse, esse empenho, né, de sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, e a gente publicou um recorte de uma das palavras que a gente repartiu lá no Jesus Cop, falando sobre louvor e glorificação, e aí eu quero aprofundar isso que a gente tem compartilhado, e aprofundar algumas coisas pra gente cada vez entender melhor qual é o propósito também da mesa, passa o CEP, sim, 74, 810, 360, 74, 810, 360, se você tá falando sério, se você tá aqui em Goiânia, chega mais aqui, muito legal, bom, mas enfim, diz assim, ó, Hebreus 5, 11, quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, amado, quem tá falando isso é o apóstolo Paulo, às vezes alguns irmãos dizem, ah, mas isso é tão difícil, isso assim, isso mexe, mas tá aí, ó, isso tem que ser, não um impedimento, isso tem que ser um desafio, e às vezes a gente fica com preguiça espiritual, preguiça mental, né, preguiça relacional, de não querer evoluir, a gente prefere se apegar a certas conclusões que são mais óbvias, e alguns comportamentos que são óbvios, e que nos causam uma sensação agradável, então, muitas vezes nós não queremos essa coisa desagradável, de ter que amadurecer, de ter que evoluir, de ter que, que deixar, né, coisas próprias de menino, Paulo fala, quando eu era menino, eu fazia coisas próprias de menino, mas quando eu cheguei a ser adulto, eu deixei, as coisas de menino, ele não, ele não, não manteve certas coisas na vida dele, e Paulo deixou algumas coisas de menino, porque elas estavam erradas, não, elas nunca vão ser erradas, mas elas passam a ser impróprias, numa pessoa adulta, então, muitas vezes nós queremos manter uma certa, o meu amigo, não, a gente tem que fazer uma pausa aqui, Ariel, que, que, que benção, cara, te ver aqui, olha, testemunhar aqui, minha gratidão, pela sua vida, através de você, todos os amigos, se empenharam aí, nesse processo, né, você cuidou, ajudou a cuidar de mim lá, na minha recuperação, quando eu tive a questão no coração, e agora, esse tempo aí, sei que todos vocês cuidam de mim, assim, como quem cuida de um amigo, de um irmão, de um pai, então, olha, meu irmão, graças a Deus, tô bem, viu, cara, assim, tô, tô recuperando, super bem, então, um forte abraço aí, tá bom, um abração mesmo, saudade, então, Paulo, ele diz assim, eu deixei das coisas próprias de menino, eu não contemporizei, então, tem certas coisas na nossa vida, que por mais que estejam certas, elas passam a ser impróprias, por mais que elas nos dão prazer, então, eventualmente, então, quando você estiver com alguma outra criança, né, então, se você estiver com outra criança, aí você vai lá, igual eu, às vezes eu faço coisas de criança, quando eu tô lá, com os meus netos, é, aí, beleza, então, mas aquilo soa, às vezes, quase que ridículo, pra quem tá vendo de fora, e não entende o momento, então, é uma coisa excepcional, não é, eu não vou viver como criança, não vou me vestir como criança, não vou me comportar como criança, pra poder me identificar com ele, pra poder estar aqui, pra poder, aí, beleza, né, mas, não é isso, não é isso, isso não é minha constante, então, eu deixei das coisas próprias de criança, porque eu queria avançar, pra algumas coisas, coisas que são mais difíceis, então, ele diz assim, é por isso, que temos, muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos, pra aprender, então, hoje existe uma lentidão, as pessoas, de forma conveniente, elas estão se tornando lentas, no aprendizado, porque elas não querem deixar, pra trás, formas, comportamentos, tipos de pensamento, que são próprios de criança, embora a essa altura, já devessem ser mestres, precisam de alguém, que ensine vocês, novamente, os princípios, elementares, da palavra de Deus, então, Paulo está dizendo, que até algumas coisas, da palavra de Deus, são princípios, elementares, e ele diz, o seguinte, ele diz, vocês estão precisando, de novo, de leite, e não de alimento sólido, quem se alimenta de leite, ainda é criança, e não tem experiência, no ensino da justiça, então, Paulo está dizendo, que o ensino do evangelho, não é para nos conduzir, ao conforto, o evangelho, não é para nos produzir, prazer, o evangelho, não é para nos, produzir, saciedade, o evangelho, é para nos conduzir, num caminho, que nos ajusta, que nos faz, atravessar, um vale de sombras, o evangelho, é para que eu possa, atravessar minhas sombras, eu possa cruzar, o limite dos meus medos, e não para me garantir, no ambiente, da minha proteção, o evangelho, não é para me proteger, o evangelho, é para me expor, expor, de forma segura, aquilo que, antigamente, me assombrava, o evangelho, não é para me garantir, num ambiente, que me dá, saciedade, prazer, conforto, tranquilidade, não, o evangelho é para me desafiar, para maturidade, e aí eu tenho que deixar, não é combinar, não é arranjar, não é ajustar, coisas de menino, e coisas de adulto, Paulo diz, cheguei a ser adulto, então eu deixei, é deixar mesmo, algumas coisas na nossa vida, por mais que estejam corretas, não são mais condizentes, com o nosso momento espiritual, e ele diz assim, vocês estão usando de leite, quem se alimenta de leite, ainda é criança, não tem experiência, no ensino da justiça, mas o alimento sólido, é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos, para discernir, o bem e o mal, de que forma, exercício constante, é uma forma de pensamento, constante, que nos desafia, a mergulhar águas, cada vez mais profundas, é uma transformação, continuada, do entendimento, para que a gente possa, estar apto a discernir, é por isso, tem tanta gente, que tem tanta dificuldade, de discernir as coisas, e ele acha, que a dificuldade, é porque elas são complicadas, não é porque as coisas, são complicadas, nós é que insistimos, em ser lento, em compreender, elas são difíceis, de entendimento, para quem não quer, deixar as coisas próprias, de criança, portanto, deixemos, os ensinos, os ensinos, os ensinos, os ensinos, a respeito de Cristo, irmãos, Paulo, eu calculo, que seja Paulo, eu vou falar aqui, o escritor de Hebreus, na carta de Hebreus, eu imagino, que seja, para mim é Paulo, então, mas o escritor de Hebreus, está dizendo o seguinte, nós temos que deixar, ensinos, elementares, a respeito de Cristo, e no entanto, nós estamos ensinando, algumas coisas, que são elementares, a respeito de Cristo e Jesus, para a gente, que tem 20 anos, de caminhada com Cristo, até hoje, essa pessoa, só sabe falar, daquilo que são, os aspectos, elementares, da obra de Cristo, na vida dele, quantas pessoas, elas se apegaram, a certos aspectos, elementares, rudimentares, da fé, e está falando de quem? De Cristo, então, nunca vai estar errado, são aspectos fundamentais, elementares, mas elas não aprofundaram, elas não evoluíram, elas não avançaram, para a maturidade, e isso quer dizer, que nós não vamos lançar, outro fundamento, mas também não vamos, o que? Lançar de novo, então, não existe outro fundamento, como não existe necessidade, de ficar, lá, falando de novo, sobre o que? Arrependimento, de atos, que conduzem a morte, da fé em Deus, da instrução, a respeito de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, do juiz eterno, assim faremos, se Deus, o permitir, então, por que que eu estou compartilhando isso? Porque as vezes, quando a gente compartilha, certas coisas aqui, só para ficar claro, como a gente está aqui, nessa questão, do princípio do expirar, o que que isso significa, de maturidade, quando a gente compartilhou, sobre a questão, de louvor, e glorificação, a gente não está colocando, uma coisa contra a outra, não, existe, o aspecto do louvor, o louvor, é uma parte lá, fundamental, essencial, da nossa vida, mas, o louvor em si, é uma condição primária, infantil, é uma coisa própria, da criança, que ainda não teve, entendimento claro, do propósito, da responsabilidade, não é uma coisa, ou outra, não é uma coisa, contra a outra, não, é a evolução, do processo, é a maturidade, uma coisa, ela é rudimentária, ela é básica, então, algumas coisas, que a gente tem compartilhado, às vezes, algumas pessoas, algumas pessoas, são assim, meio, susceptíveis, e, 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 preocupadas, como se, é, a gente estivesse colocando, uma, um demérito, não, Paulo está colocando demérito, no batismo, Paulo está colocando demérito, nos rudimentos, da fé em Deus, desculpe, da fé em Cristo, não, mas, ele está dizendo, ô irmãos, nós vamos continuar, falando de leite, sendo que era para a gente, já está, é, comendo alimento sólido, esse é o problema, nós estamos querendo, manter um povo, na manadeira, eu não errei não, manadeira, uma mamadeira de maná, então, a gente viveu o milagre do maná, e agora, quer viver de maná, para o resto da vida, e, quando Deus nos coloca, para ocupar o nosso propósito, quando Deus nos coloca, para entrar na terra prometida, quando Deus nos coloca, diante daquilo que de fato, é o nosso desafio de responsabilidade, a primeira coisa que cessou, foi o maná, quem dava o maná, cessou, porque era o capeta, que dava o maná, quando Deus mandou parar o maná, ele estava dizendo, que o maná estava errado, não, amados, a lei nunca foi errada, o maná não foi, algumas práticas, algumas orientações práticas, que Deus nos dá, alguns ritos, na nossa vida, são ritos devocionais, enquanto a gente não tem entendimento, mas a partir de que o nosso entendimento, vai sendo transformado, nós temos que evoluir, para uma relação de conhecimento, e não de liturgia, é deixar mesmo, não é combinar, não é comer um prato de alimento sólido, enquanto você toma uma madeira, para acompanhar, não, são duas coisas, que pertencem a momentos diferentes, da nossa vida, então tem gente, que almoça depois, e não quer dar uma mamadinha, ou quer dar uma mamadinha, uma manadinha, antes de, ter que preparar a comida, por quê? Porque é mais fácil, é uma ingestão direta, cômoda, que produz prazer imediato, e que alguém preparou para você, é isso que está acontecendo, as pessoas querem, alimentos, preparados por alguém, querem coisas, de fácil, assimilação, não é justo, amados, isso não é justo, com a humanidade, nós não podemos, querer, continuar, vivendo uma vida cristã, de fácil, assimilação, de fácil, aplicação, que não exige, de nós, um esforço, de atenção, um esforço, de maturidade, de expiração, um esforço, de entrega, um esforço, de renúncia, um esforço, de prioridade, então, por que que a gente prefere, o ambiente, onde o louvor, é arrebatador, porque não tem que ter, sacrifício, que glorifica, não tem que ter renúncia, não tem que ter exposição, não tem que ter nudez, não tem que ter o lado furado, não tem que ter a cabeça, ferida, não tem que ter a vida, trespassada, não tem que ter o sangue, derramado, não tem que ter o corpo, partido, então, então, é por isso, mas não vamos nos iludir, continuar louvando o poder, não vai revelar a glória, porque a glória do Pai, só pode ser revelada, por filhos, que se despem, que abrem o seu lado, para ser traspassado, que deixam fluir, de entende-se, sangue e palavra, que são dispostos, a ver seu corpo partido, que ofertam sua vida, espontaneamente, em favor dos seus irmãos, que não estão ocupados, no quanto vão receber, mas estão intensamente, compromissados, naquilo que tem para entregar, é sacrifício, portanto, sacrifiquem, a vossa carne, o vosso corpo mortal, humano, portanto, sacrifiquem, os vossos desejos, a vossa própria carne, em sacrifício vivo, santo e agradável, para ser transformado, transformado, no entendimento, não é para ser acomodado, não é para ser privilegiado, não é para ser atendido, não é para ser satisfeito, na forma de entendimento, que a gente já tem, mas é ser transformado, pela renovação do entendimento, para quê? Para continuar desfrutando, experimentando o poder, como uma criança, não, mas para finalmente, poder experimentar, revelar, manifestar, a vontade de Deus, e a vontade do Pai, é que a vida que está em nós, seja espontaneamente, oferecida em favor do irmão, porque é por isso, que o Pai nos ama, porque a vida está em nós, e nós não a temos, para nós mesmos, mas nós espontaneamente, oferecemos, então o louvor, o incrédulo, o louvor para o ignorante, o louvor no evangelismo, é de Deus, é bênção, foi o que iluminou minha vida, iluminou sua vida, nos trouxe o arrependimento, está tudo certo, não estamos falando, não é uma coisa contra a outra, não é uma coisa diferente da outra, não é um adulto diferente da criança, que ele foi, mas é um adulto, que não se conformou, em continuar sendo criança, não se conformou em viver, sobre, debaixo dessa proteção, desse ambiente, artificial, que não traduz a vida, não traduz, o compromisso, não traduz nossa vocação, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, amém amado, então fique em paz, nós temos plena consciência, plena consciência, disso, mas como o apóstolo Paulo disse, agora o escritor na carta aos hebreus, algumas coisas, que tendo sido corretas, na nossa vida, tendo sido próprias, na nossa vida, tendo sido instrumento, de Deus, para a nossa transformação, e para a nossa salvação, elas deixam, de ser próprias, elas deixam, de ser adequadas, e elas passam, a ser um prejuízo, elas passam, a ser impedimento, da nossa maturidade, se mantidas, como coisa de gente velha, que não quer amadurecer, porque prefere viver, como criança, ô Luiz, abração meu irmão, privilégio, uma honra, também te amo, e o seu empenho, e o seu esforço, a forma como se abençoou, o nosso país, notadamente, o Estado, abração, abração para todos, uma alegria, uma grande honra, sentar nessa mesa, e um apelo, a todos os homens e mulheres, que andam em comunhão, conosco, deixando de ser menino, deixando de lado, essa coisa, infantil, essa coisa, poeril, imprópria, imatura, que está trazendo, tanta ferida, está trazendo, tanto abandono, tanta orfandade, para a nossa nação, que aguarda, homens e mulheres, amadurecidos, que deixam de usar, a pauta, litúrgica, deixam de usar, a pauta, gente, vamos deixar de usar, a pauta litúrgica, a pauta eclesiástica, para a satisfação, de nós mesmos, amém, um forte abraço, a todos, não há esperança, para quem opta, pela infantilidade, existe salvação, para criança, que é criança, mas, é como a palavra própria, o escritor de Hebreus, fala isso, não há esperança, para um adulto, que insiste, em se comportar, como criança, é rebeldia, é comodidade, é delinquência, amém, em nome de Cristo Jesus, fica na paz, e aí, eu vou só dar uma, mostradinha, para vocês aqui, peraí, só para estar em pé, peraí, e aí, e aí, e aí, a feira das artesãs, aí, tá bom, bem na porta de casa, aí, comida típica, boa, tem uma feira grande, lá, própria aqui, da cultura de Goiás, praça das artes, se você quiser, quem sabe, a gente se encontra, na porta aqui ainda, tá bom, fica na paz.